Vamos dançar o Lelê, ô Lelê E a dança do Lelê É o dentinho do Maranhão É da cultura de casa Nossa princesa do sertão Vamos dançar o Lelê E aí a gente tá lá Vamos dançar o Lelê Vamos dançar o Lelê Vamos dançar o Lelê É 38 anos de dança do Lelê Aqui na cidade de Caxias Hoje nós estamos comemorando a cidade de Caxias E 38 anos de dança do Lelê E 59 anos de Pelé Aqui na cidade de Caxias O desafio é demais, sabe? É muita correria, é muito trabalho É muito sangue A gente trabalha 24 horas Pra poder manter essa cultura na cidade de Caxias Mas com muito amor e carinho E nós estamos com ela ainda Ela iniciou aqui nos bairros de Caxias No bairro de Caxias Dubai e Siriema, a gente levou para o centro de cultura, o centro de cultura está no Castelo Blanco e Siriema, está nos quatro cantos de Caxias. O meu grande prazer é dar continuidade à dança do mirim adulto. É um projeto nosso que começou a partir de 2019, com o mirim, com idade a partir de seis anos, e eles vão ensaiar no mirim até 15 anos. A partir de 15 anos, 16 anos, a gente vai entregar o grupo adulto. Hoje a dança do mirim é patrimônio cultural de Caxias. É uma das danças mais antigas da cidade e conta a história do trabalhador da roça, os costumes da Semana Santa. É muito importante a dança do mirim hoje para a nossa cidade. Ela faz a apresentação perto da Junina, o dia todo, na verdade, o ano todo a gente faz a apresentação da dança do mirim. Representa a nossa cidade, representa o leste, o leste maranhense, porque a gente trabalha, além da dança do li, a gente trabalha da dança do mirim. E faz parte também da minha pesquisa sobre os itinerários do patrimônio material da cidade. Então, a dança do mirim é um dos itinerários que vai fazer parte da minha pesquisa, o doutorado da Universidade de São Paulo do Maranhão, como parte dessa discussão sobre a organização, a divulgação, a proteção do patrimônio material da cidade. Então, essa pesquisa, ela busca salvaguardar mais esse patrimônio material que é nosso, que é do Caxias. E o mestre Pelé é que a gente guarda essa memória, guarda a memória do Lili, onde nós precisamos, enquanto Caxias, preservar e olhar mais para as nossas manifestações culturais. Então, a dança do Lili, o mestre Pelé, todos os componentes da dança do Lili estão de parabéns pela preservação da nossa cultura. Na verdade, hoje em dia, falar de cultura popular, não temos como não citar o nome do Pelé, né? Inclusive, trabalho dentro das salas de aula, ministrando aulas de arte, das atividades culturais. Então, todas as vezes que a gente chega, principalmente nesse período de unir, na dança do Lili, ganha a maior proporção dela. Então, saber que ela vem se mantendo, se firmando, chegando também, adentrando os muros da escola para essa manutenção cultural, só nos agrada, deixa nosso coração ainda mais cheio de alegria. E saber que o Pelé está aqui para curtir esse aniversário da dança do Lili. Espero que em muitos e muitos outros ele esteja presente para promover esse evento que vem atraindo cada vez mais o público caxiense, que aprecia cada vez mais a nossa cultura popular. Pelé o Reisado e outras atividades culturais que são aqui da nossa terra sendo valorizadas por nós, caxiense, e pelos turistas também que chegam até a nossa cidade. A gente tem sido uma busca da Secretaria de Cultura, né? Deixar, fazer com que a dança do Lili não se acabe nunca, né? E que fique firmado mesmo no pensamento das pessoas, na memória cultural da cidade em si. Inclusive nós temos um projeto para o próximo ano, que é levar a dança do Lili para dentro das escolas e fazer um festival de dança do Lili, tendo os próprios alunos das escolas promovendo a dança, para poder alargar ainda mais o conhecimento com relação a ela. 38 anos de muita luta, de muita determinação, de muita persistência, de muitos momentos emocionantes, de muita alegria, mas também de muitas tristezas. Porque nós que somos produtores culturais, nós temos os nossos altos e baixos. Tem momentos que a gente chora de alegria, mas tem momentos que a gente chora por falta de apoios, né? E a gente entende porque nós gostaríamos muito que os nossos empresários também pudessem dar um apoio maior, que pudessem ter essa consciência da importância de investir na cultura local. Nós que somos da prefeitura, que somos da administração, nós fazemos a nossa parte e queremos fazer muito mais. Mas é importante que também o nosso povo, o nosso empresariado, também possa prestigiar mais, para que essa cultura possa se tornar uma cultura cada vez melhor e a gente fazer essa cultura acontecer a contento. A cultura rica, a dança do Lili, que hoje completa 38 anos, ela foi tombada pelo patrimônio material e cultural da cidade de Caxias. E hoje celebrar a vida, nesse 3 de maio, celebrar a vida da dança do Lili e também celebrar a vida do criador da dança do Lili, que é o Pelé. Para a gente é um motivo de muita alegria, porque entendemos que a cultura é o sentimento, é a manifestação do sentimento, do desejo de um povo. E aqui manifestado, os grupos e diversos outros grupos também que vieram de maneira espontânea celebrar junto com o Lili. E de uma forma, de uma pouca coisa, que se cria um evento tão grandioso como esse aqui na Rua das Sombrinhas Osso. Música E nós não podíamos ficar sem vir prestar essa homenagem, né? A dança do Lili e também o aniversário do nosso amigo Pelé. Todos dois hoje, 3 de junho de 2023. Música 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 É a ilustração da Tita Reco, macaxiense radicada na Alemanha e que traz os elementos da nossa cidade para contar essa história, na ilustração. Então é uma parceria que muito me orgulha com a Tita Reco. Música Aqui presente o rei da safona, valeu. A minha netinha Lara, oi Lara. Esses músicos maravilhosos aqui me acompanhando. Vamos ter novidade esse ano. Vamos estar mostrando a riqueza do baião e a quadrilha tradicional esse ano. Música Meus amigos e companheiros Eu vou chegando aqui agora Com a dança do lili Convém Deus vim, nossa senhora Olha como é que é o manteiga aí Aqui já tem gente que era do vizinho e já tá no adulto, né? Vamos usar a nossa roupa Com muita água aí, sapão Pra ficar bem cheirosinha E conquistar seus corações Música Essa aí ela traz essa riqueza, ela mostra, ela brilhanteia, chama essa novidade. Ela enriquece a nossa cultura, porque a nossa cultura é uma cultura completamente diferenciada. É uma dança bem diferenciada. Além da dança, mostra o teatro. Música Valeu! Dá uma salva de palmas aí meu...